Música O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Uma quadrilha se passou por policiais federais e assaltou um empresário de Balneário Camboriú. Quatro ladrões usando roupas de agentes federais invadiram a casa do empresário ontem à tarde no centro da cidade e com muita violência algemaram, espancaram e chegaram até a colocar um saco na cabeça do empresário para sufocá-lo. Os bandidos pediam por um cofre, começaram a revirar a casa e como não encontraram, fugiram levando joias, alguns eletrônicos e uma quantia em dinheiro não revelada. Ainda em Balneário Camboriú, dois bandidos se passaram por clientes e roubaram 102 mil reais de uma construtora. O caso foi registrado também ontem à tarde, mas no bairro Pioneiros. Armados, os assaltantes renderam três funcionários e levaram o dinheiro que estava em uma lote e que era para pagar o salário dos trabalhadores. A polícia militar acredita que os criminosos tinham informações privilegiadas e sabiam que por conta da greve dos bancos, a construtora teria o dinheiro ontem. Até agora, ninguém foi preso. Já em São Joaquim, na Serra Catarinense, quatro militares foram esfaqueados em uma briga de bar na madrugada de quinta-feira. De acordo com informações da polícia, uma briga generalizada foi registrada em um bar da cidade. Dois soldados, além de um cabo e um sargento do batalhão da cidade de Lages, foram atingidos. A quinta pessoa envolvida é uma funcionária do estabelecimento. O caso está sendo investigado pela polícia civil. E ontem, no fim da tarde, um homem foi assassinado dentro da própria empresa no bairro Cordeiros, em Itajaí. A vítima tentou proteger a filha e foi baleada no peito. O criminoso ainda não foi localizado. No velório, familiares e vizinhos lamentavam a morte do trabalhador. Agora, o que fica é a sensação de insegurança. Está acontecendo vários aí, outro dia até, inclusive, teve esse rapaz aqui também, um garoto aqui da Ilhota, que é filho do nosso vizinho aqui também, que tem a minha cearia ali. Também aconteceu a mesma coisa, né? Os caras saltaram e tal e mataram o rapaz também, né? Não, está difícil, né? A coisa está... não sei mais o que vão fazer, né? Isso aí mesmo é uma fatalidade. Quer dizer, é uma fatalidade não, porque eles vieram já, né? Logicamente, já vieram com a intenção de roubar, né? Antenor da Silva, de 79 anos, trabalhava na barbearia no momento que dois homens entraram e anunciaram o assalto. Eles levaram seis mil reais em dinheiro. Na intenção de proteger a filha no momento da saída dos criminosos, ele pegou no braço de um deles e levou um tiro no peito. Aqui também funciona uma confecção. Quinze pessoas trabalhavam no momento. Eles preferem não falar por temerem represálias. A gente não tem dúvida. Se trata de um latrocínio, até porque foi subtraída aí uma bolsa com um valor aí de seis mil reais. A polícia também tenta identificar os autores do crime, segundo características repassadas pelas testemunhas que presenciaram a ação. É, muito triste. E hoje de manhã, a Polícia Civil apreendeu e encaminhou para incineração mais de duas toneladas de drogas. A Polícia Civil de Itajaí levou para incineração na manhã de hoje mais de duas toneladas de maconha e cocaína. Os entorpecentes foram apreendidos nos últimos três anos em ações realizadas pela polícia local e outras com apoio de grupos especializados. Um forte esquema de segurança foi montado para que a droga fosse para um local escolhido e não divulgado para destruição. E líderes republicanos propuseram nesta quinta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, um acordo para aumentar temporariamente o teto da dívida federal, a fim de evitar o risco de uma crise iminente. Líderes republicanas fizeram um anúncio nesta quinta-feira que trouxe alívio para o presidente Barack Obama. Queremos oferecer ao presidente a possibilidade de elevar o teto da dívida de forma temporária, em troca de que se sente com a gente para negociar o orçamento e discutir uma maneira de resolver os problemas prementes dos Estados Unidos. Obama se mostrou satisfeito com a solução de emergência, que busca evitar um default iminente. No entanto, segundo o porta-voz da Casa Branca, o presidente preferia que o acordo fosse de longo prazo para terminar com a crise política entre republicanos e democratas no Congresso. De acordo com vários legisladores, o vencimento do prazo da dívida será prorrogado até 22 de novembro. Uma vez alcançada a data, o Congresso deverá aprovar o aumento do teto da dívida. E o Ministério das Relações Exteriores do Egito afirmou nesta quinta-feira que o país não vai ceder à pressão internacional. A declaração foi feita porque os Estados Unidos anunciaram o corte de uma ajuda militar bilionária à nação no norte da África. A medida veio três meses depois da deposição do presidente islamita, Mohamed Morsi. O Egito reprovou nesta quinta-feira o anúncio do governo americano de que vai cortar uma parte da ajuda ao exército do país. A decisão dos Estados Unidos de suspender o envio de equipamento militar está errada, tanto em termos de conteúdo quanto de momento, e levanta questões sérias no que diz respeito à disposição de Washington em fornecer apoio estratégico aos programas de segurança do Egito. O Ministério Egípcio das Relações Exteriores destacou ainda que o país no norte da África não vai ceder à pressão internacional. O Egito deixou claro para os Estados Unidos que as decisões sobre assuntos internos egípcios são absolutamente egípcias e em nenhuma circunstância vão ser afetadas por qualquer influência estrangeira. O Egito vai continuar a garantir sua segurança nacional. Apesar das declarações, Washington seguirá com a ajuda no monitoramento das fronteiras do país árabe aliado, além da luta contra o terrorismo, principalmente na Península do Sinai. As autoridades americanas optaram pelo congelamento na ajuda anual de 1,3 bilhão de dólares ao Cairo e pela suspensão do fornecimento de material bélico pesado, enquanto esperam sinais concretos da formação de um governo democraticamente eleito. O Egito está sob comando de um governo interino desde o início de julho, quando o presidente Mohamed Morsi foi deposto sob acusação de trair os ideais da Revolução de 2011. E a canadense Alison Moore foi anunciada nesta quinta-feira como a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura por seus contos centrados nas fraquezas da condição humana. O Nobel de Literatura deste ano vai para uma canadense. A escritora Alison Monroe ganhou o prêmio e se tornou a 13ª mulher a receber o Nobel de Literatura desde 1901. O júri considerou Alison mestre da narrativa breve contemporânea, que se caracteriza pela clareza e o realismo psicológico. A academia destacou que as histórias dela se desenvolvem geralmente em cidades pequenas, onde a luta por uma existência decente gera muitas vezes relações tensas e conflitos morais, ancorados nas diferenças geracionais ou de projetos de vida contraditórios. É a primeira vez em 112 anos que a Academia Sueca premia um autor que escreve apenas contos. A cerimônia de entrega do prêmio vai ocorrer em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte do fundador do prêmio, Álvaro de Nobel. E você vai ver a seguir obras do Mercado do Peixe. Devem ser retomadas em breve, garante o secretário da Pesca de Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E você vai ver ainda hoje, TV MCA comemora um ano em alto estilo com funcionários, convidados e autoridades em uma festa no Marias de Itajaí, ontem à noite. Nós voltamos já já. E você vai ver ainda hoje, TV MCA comemora um ano em 10 de dezembro. E você vai ver ainda hoje, TV MCA comemora um ano em 10 de dezembro.